Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à cerimônia de abertura da Conferência Internacional comemorativa do 70º aniversário do INPA. O evento tem por objetivo celebrar os 70 anos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que se estabeleceu como um centro internacional de excelência em pesquisa matemática ao longo de sua trajetória, com um forte impacto em toda a América Latina, nomeadamente através de seu histórico na formação de jovens pesquisadores da região e de outras partes do mundo. As atividades do INPA vão muito além, abrangendo a publicação de livros e outros materiais educacionais, o treinamento de professores e a colaboração tecnológica com a indústria brasileira, a organização de olimpíadas escolares de âmbito nacional e a popularização ativa da matemática. Exibiremos agora um vídeo institucional que aborda a criação do Instituto, suas missões e áreas de atuação. Meu primeiro contato com o INPA foi pelas Olimpíadas ao receber uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática em 1992. Eu tinha 13 anos na época e eu não tinha a menor ideia do que era o INPA. O INPA me impressionou desde o início pela qualidade das pessoas que estavam aqui. Fui acolhido por grandes pesquisadores e educadores que me deram um ensino personalizado. Eu senti um ambiente realmente com muita cooperação que me deram a perspectiva de um futuro. Fazendo matemática, pela maneira como eu me desenvolvi, foi importante ter sido no INPA. Nós fazemos pesquisa de ponta em várias áreas, como sistemas dinâmicos, probabilidades, computação gráfica, dinâmica dos fluidos e muitas outras. Fazendo parcerias com todas as empresas para a resolução de problemas concretos em que a matemática pode intervir. Mas nós também temos uma atuação muito forte na formação de mestres e doutores, professores também da educação básica. Também na popularização da ciência, sobretudo com eventos como o Festival Nacional da Matemática. E claro, nós somos o organizador da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que envolve quase 20 milhões de crianças em todo o Brasil. Então isso compõe um conjunto de atuação do Instituto, que é realmente o único no mundo em termos de instituições similares. O ponto do espaço projetivo dual. O INPA organiza diversos eventos científicos, alguns mais especializados para certas áreas de pesquisa. A gente organiza cada dois anos aqui no INPA o maior evento da comunidade matemática brasileira, que é o Colóquio Brasileiro de Matemática. O objetivo do Colóquio Brasileiro de Matemática é não só dar uma formação matemática, especialmente para os estudantes, mas também integrar a comunidade científica matemática. Então existe espaço dentro dos nossos eventos, tanto para um estudante ou uma estudante iniciar seus estudos da matemática, como para pesquisadores trocarem informações sobre as suas descoberças científicas mais recentes. O Bien da Matemática foi basicamente um momento centrado na realização de dois eventos internacionais. A Olimpíada Internacional de Matemática, que foi realizada pela primeira vez no Brasil em 2017, e o Congresso Internacional de Matemáticos, o grande evento da matemática mundial, que foi realizado em 2018, que foi pela primeira vez no Hemisfério Sul. A matemática é viva. Ela está sendo realizada em grande quantidade nesse momento. O Brasil realiza, nesse momento, pesquisa matemática do mais alto nível internacional. Isso já há décadas. É frequentemente através do IMPA que eles vão se ligar com a comunidade brasileira. É muito importante o país ter um bom ensino de matemática. E o IMPA tem um papel nisso. Isso acaba criando uma dinâmica dentro da escola que melhora o ensino da matemática com reflexos em todas as áreas. Isso no momento em que o Brasil e o mundo passam por desafios tecnológicos muito importantes que exigem cada vez mais uma matemática mais refinada. Então, dentro dessa dinâmica, eu acho que o IMPA está tendo um papel importante na melhoria da qualidade do ensino da matemática em todo o país. Convidamos para compor a mesa de honra e presidir os trabalhos o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, professor Marcelo Viana. Representando o excelentíssimo senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, convidamos para compor a mesa de honra o secretário-executivo, senhor Sérgio Freitas de Almeida. O secretário de Educação Básica, professor Mauro Rabelo, representando o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, Vitor Godói Veiga. O diretor-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, general Valdemar Barroso Magno Neto. O presidente da Fundação Carlos Chagafilho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professor Gerson Lima da Silva. O presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, professor Paulo Piccioni. E o diretor-adjunto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, professor Cláudio Landim. Convidamos agora todos e todas para, de pé, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos agora todos e todas para, de pé, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos agora todos e todas para, de pé, acompanharem a execução do hino nacional. E nos conquistar com o braço forte Vem doceiro, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda a casa, salve, salve Brasil no sonho intenso, raio vivo De amor e de esperança derradece Sem teu formoso céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Estivante pela própria natureza És velha, és forte, parte do colosso Que o teu futuro espelha essa grandeza Te arrodolada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil E tal de eternamente imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais garrilhão Teus exorios lindos, campos sem mais flores Nossos bastidores, trem, mais lindos A nossa vida, nunca o seu mais amores Ó pátria amada, em toda a casa, só que salve Brasil de amor eterno seja símbolo O Nábaruco é sempre mais estrelado E diga o verde louro desta flávula Paz no futuro e glória no passado Mas sempre já a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta E tem ninguém de agora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó Pátria amada Dos filhos deste solo, as mães gentil Pátria amada, Brasil Agradecemos e registramos a presença das seguintes autoridades Doutora Ieda Caminha, diretora do Instituto Nacional de Tecnologia Doutor Fernando Cosme Rizzo Assunção Diretor-presidente do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos Senhor Fernando Virgílio Roig, diretor substituto do Observatório Nacional Senhor Luiz Rusch, coordenador do Centro de Capacitação Do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Professor Nami Fuxweiter, coordenador da Física Teórica Do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas E professor Antônio André Novotny Do Laboratório Nacional de Computação Científica Com a palavra agora, o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada Professor Marcelo Viana Bom dia a todos Secretário Sérgio de Almeida Que aqui representa o ministro Paulo Alvim Secretário Mauro Rabelo Representando igualmente o ministro da Educação Vitor Godoy General Valdemar Barroso Meus colegas Gerson Lima Paulo Piccioni e Cláudio Landim Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos Por estarem presentes aqui, prestigiando essa abertura Da conferência que comemora os 70 anos do INPA E agradecer igualmente o apoio que essas instituições Vêm dando ao Instituto ao longo das décadas Conforme o vídeo que vimos há pouco retratou Aos 70 anos de idade o INPA tem um escopo de atuação Que é realmente o único entre instituições com gêneras no mundo todo Somos um centro de excelência em pesquisa matemática Uma escola de formação em mestrado e doutorado de âmbito internacional E um polo de disseminação do conhecimento matemático na sociedade brasileira Elaboramos e publicamos livros de matemática em todos os níveis Produzimos material didático digital De alta qualidade Que é disponibilizado gratuitamente na internet Por meio do portal da UBMEP Oferecemos capacitação continuada A milhares de professores da educação básica Organizamos anualmente a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Que inclui desde 5 anos Também as escolas privadas Com a participação nos níveis do 6º ano do ensino fundamental Até o final do ensino médio De mais de 18 milhões de alunos Na quase totalidade dos municípios brasileiros Além da competição propriamente dita A Olimpíada também oferece formação A tanto alunos quanto a professores Nós promovemos ativamente a popularização científica Por meio do Festival Nacional da Matemática E outras iniciativas Voltadas tanto para o ambiente escolar Quanto para a sociedade como um todo Nós transferimos conhecimento matemático Tanto para o setor produtivo Quanto para a administração pública Por meio de cursos E parcerias tecnológicas Com empresas e órgãos públicos Parcerias essas que são realizadas Pelos nossos laboratórios computacionais E pelo recém criado Centro de Projetos e Inovação Centro PI Estamos à disposição dos governos Em todos os níveis da estrutura federativa Para a formulação e execução de políticas públicas Como aconteceu na elaboração da Base Nacional Comum Curricular E mais recentemente no lançamento Da Olimpíada Carioca de Matemática O modo como o Instituto Teve a capacidade ao longo desses 70 anos Para expandir cada vez mais As suas férias de atuação A partir de um início bastante humilde Sem nunca abrir mão do rigor e da excelência Está bem ilustrado na exposição da Linha do Tempo Que nós estamos abrindo hoje No corredor da administração Aqui nesse nível E que eu convido todos a visitarem Foram muitas conquistas, premiações e distinções Conferidas ao IMPA e ao seu corpo pesquisador Ao longo desses 70 anos Bastará lembrar aqui mais uma vez A medalha Fields Alcançada em 2014 Pelo nosso pesquisador E egresso do doutorado Arthur Ávila Primeiro ganhador da medalha Fields A realizar o seu doutoramento E aliás todos os seus estudos Num país em desenvolvimento Mas o objetivo desta festa de comemoração dos 70 anos É bem mais saudar os desafios do futuro Do que apenas comemorar as conquistas do passado E os desafios são grandes E são muito empolgantes Em primeiro lugar A construção do novo campus Num terreno anexo É esse que nós ocupamos aqui Essa construção já começou E irá adotar o IMPA Com meios para elevar A nossa contribuição científica Tecnológica, educacional e social A um novo patamar Como aliás aconteceu 40 anos atrás Quando essa sede A primeira sede própria do IMPA Foi construída Inclusive Por meio do aumento acentuado Do número de alunos De mestrado e doutorado Outro projeto transformador Para o Instituto É o IMPA-TEC Uma parceria do IMPA Com a Prefeitura do Rio de Janeiro E o setor privado Por meio da qual Nós vamos oferecer Pela primeira vez Um curso de graduação Em matemática Voltada para a tecnologia Para a inovação E para as aplicações tecnológicas O IMPA-TEC Funcionará Num local No centro do Rio Dentro do Hub de Inovação Da cidade do Rio de Janeiro Que está sendo criada Com uma proposta curricular Arrojada Inspirada Nos melhores exemplos mundiais Na área Nós também visamos A universalização Da Olimpíada de Matemática No ambiente da educação Brasileira Tanto pública Quanto privada Trata-se de dar A todos os estudantes brasileiros O acesso Aos benefícios comprovados Da UBMEP Da OBM E outras competições escolares E nessa direção Nós acabamos De dar um importante passo Com a criação Da Olimpíada Mirim Que em sua primeira edição Em 2022 Já contou Com a adesão De 2,7 milhões De crianças Dos anos Do segundo Ao quinto ano Do ensino Fundamental Do ciclo inicial Do ensino fundamental Queremos expandir O leque De temas De pesquisa Realizados No instituto Tanto nos domínios Mais fundamentais Quanto nas áreas De aplicações E queremos atrair Estão setores Como da energia Da saúde Da mineração Finanças Mídias Segurança E políticas públicas E dessa forma Tendo começado Ocupando duas salas Na sede Do nosso co-irmão Centro Brasileiro De Pesquisas Físicas Foi a primeira Sede física Do INPA Foi dentro Do CBPF Tendo começado Com um quadro De pesquisadores Com apenas Três pesquisadores O INPA Foi crescendo E foi somando Uma contribuição Social Destacada A contribuição Científica Que faz do INPA Uma instituição Respeitada Altamente respeitada No cenário mundial Da matemática Da reputação Internacional Do instituto Diz muito A lista De palestrantes Dessa conferência Que nós estamos Abrindo hoje Que inclui Três ganhadores Da medalha Fields E diversas outras Lideranças Mundiais Em diferentes áreas Da matemática A par De um grupo De brilhantes Jovens pesquisadores Recém-contratados Pelo próprio INPA O que tudo isso Significa É que Trabalhar E estudar No INPA Nunca foi tão Interessante Dirigir o INPA Então Nem falo E eu não tenho Dúvida De que O melhor Ainda está por vir E agradeço Muito a atenção De todos vocês Obrigado Cedemos agora A palavra Ao diretor adjunto Do Instituto De Matemática Pura e Aplicada Professor Cláudio Landim Muito obrigado Bom dia A todos Faço minhas As palavras Do Marcelo Agradecendo Aos representantes Dos diversos Ministérios Das instituições E vou Complementar um pouco As palavras Do Marcelo Fazendo uma análise Um pouco mais concentrada Sobre os últimos Dez anos Vou começar Com alguns pontos Negativos Quero lembrar aqui Que as bolsas De mestrado e doutorado Não são reajustadas Desde 2013 E que isso tem provocado Um problema No INPA Que é uma instituição De ponta Nós não temos conseguido Mais atrair alunos Para o nosso programa De mestrado e doutorado Eu me lembro No passado Da Mariela Suede Que era uma aluna Minha argentina Do Milton Jara Que está aqui Que foi aluno chileno Patrícia Aluna portuguesa Fred Castelares Aluno colombiano Que vieram fazer Mestrado e doutorado E que acabaram Muitos deles Permanecendo no Brasil Então 50% Dos nossos alunos De doutorado Estrangeiros Acabam ficando no Brasil E isso é um enorme Benefício Tanto para o INPA Como para o país Que consegue atrair Então alunos Talentosos Que vão se tornar Professores e pesquisadores A um baixíssimo custo Então isso é realmente Uma questão Que tem me preocupado Quando Marcelo diz Que nunca foi tão interessante Ser diretor do INPA Eu diria que nunca foi tão desafiador Ser diretor do INPA Uma segunda questão Eu sou coordenador da UBMEP E passei no início do mês Uma semana no Acre Visitando algumas escolas Fui lá convidado pelo coordenador local Da Olimpíada Olhei um pouco as premiações E descobri que haviam duas escolas Com medalhas de ouro Então fui visitar A primeira Não é exatamente no ar Ficava na Amazônia Mas no município muito próximo A Rio Branco A 140 quilômetros Fui visitar Para saber Como Esses alunos Tinham alcançado Medalhas de ouro E medalhas de prata Cheguei lá A escola Chama-se Lucas Benício E descobri Que a escola Não tem professor de matemática Que na verdade Esses alunos Se prepararam Para a Olimpíada Com canais Do Youtube Então se prepararam Sozinhos Sem professores São alunos talentosos Essa é uma das características Da Olimpíada Que ela consegue detectar Alunos com talento Para a matemática E é um tipo De medalhistas Que nós temos São aqueles medalhistas Extremamente talentosos Que se preparam sozinhos E conseguem alcançar Assim uma medalha Esse era o caso De Boca do Acre Esse município Na Amazônia Próximo ao Rio Branco Depois peguei o avião Fui para Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul É um município Próximo ao Peru E lá tínhamos também Uma escola Com uma sequência De medalhas Medalhas de bronze Prata Ouro Outro ouro E lá ao contrário Era o que acontece Em muitas escolas E esse é o maior impacto Da Olimpíada É quando uma professora Ou um diretor de escola Começa a reunir seus alunos E prepará-los Para a Olimpíada Então essa professora Tinha entrado há quatro anos Coincide exatamente Com o início Das medalhas da escola E durante a primeira fase Vocês sabem O que acontece em junho A segunda fase em outubro Então entre junho e outubro Ela vendia cachorro quente Pedia auxílio ao bispo Pedia auxílio aos pais dos alunos E pagava com esse dinheiro Professores No final do dia Para prepararem seus alunos Com as provas antigas Com os bancos de questões Que são preparados Pela Olimpíada Para a prova da segunda fase E com isso Conseguiu medalhas E a escola está se tornando referência O IDEB ter aumentado Ora Sabendo disso Há muitos anos atrás Nós criamos um programa De formação de professores O ONI Que visa tentar estimular Escolas públicas do país A organizarem esse tipo De programa Então Durante três meses Quatro meses Prepararem os alunos Para a prova da segunda fase Porque isso Nós verificamos Tem um impacto enorme na escola Nessas escolas Não só o IDEB aumenta Como o resultado Da escola No Enem Em matemática Começa a aumentar Porque cria uma dinâmica Dentro da escola Então esse programa Originalmente Era financiado pela CAPES Nós pagávamos uma bolsa A esses professores E esse programa Infelizmente Foi descontinuado Há quatro, cinco anos atrás Quando então O Itaú Social Mas com um orçamento Muito menor Entrou no lugar da CAPES Então é uma pena Porque Isso tem tido É um programa Da Olimpíada Que tem tido Um impacto enorme E que tem sido Foi infelizmente Descontinuado Por falta de orçamento Então vou agora Bom Esses são os pontos negativos Desses últimos dez anos Deixa eu falar Dos pontos positivos Para terminar Com uma nota positiva O Marcelo já mencionou Essencialmente Todos eles Eu não quero repeti-los Mas vou Parabenizá-lo Por essa grande ideia E foi criar o Centro Pi Dentro do Impa Que tem permitido Então a instituição Ter uma colaboração Mais intensa Com o setor produtivo Que está estimulando A matemática aplicada E a estatística No país Então isso foi Uma das grandes Novidades Desses últimos dez anos E é um programa Que nós vamos ainda Falar nos próximos dez anos Quando o Impa Estiver comemorando Oitenta, noventa anos Porque é um programa Que tem um centro Que vai crescer Eu tenho certeza Ao longo desses próximos anos Temos com apoio Também do governo Iniciado a construção Do campus Então isso vai ser também Motivo de grande orgulho Para a instituição Eu espero nos próximos anos Estar aqui Para participar Da inauguração Desse novo campus Que vai permitir Então com a residência Atrair melhores alunos Para a instituição Temos também Marcelo já mencionou A graduação Então essa é Outra iniciativa Da instituição Que vai trazer Grandes benefícios Eu acho Quando eu converso Com os meninos olímpicos Todos eles me falam Sonhando em entrar Para o Ita um dia Com essa graduação Nossa esperança É criar um polo Em ciências básicas Que permita atrair Esses alunos talentosos Descobertos pela Olimpíada E isso vai ser Um foco Nos próximos anos Eu tenho certeza Que é uma iniciativa Que vai ser mencionada Como eu disse Nos aniversários Dos 80 anos Dos 90 anos E finalmente Outra novidade E aproveito aqui A presença Do presidente da Fapergia A Fapergia Passou agora A ter um papel importante No desenvolvimento Da ciência E tem ajudado muito O IMPA Nesses últimos anos Então parabéns Ao presidente Então com isso Muito obrigado E espero vê-los No aniversário Dos 80 anos Registramos também A presença De Marcelo Bortolini Diretor da FINEP E passo agora A palavra Ao presidente Da Sociedade Brasileira De Matemática Professor Paulo Piccioni Muito obrigado Carolina Eu confesso Que eu tinha preparado O meu discurso Em inglês E agora Vou fazer Uma tradução Simultânea E leve em consideração De que Essa é a segunda Tradução E isso pode Pode se tornar Um discurso Um pouco esdrúxulo Mas fazer Do meu melhor Bom Eu quero Agradecer Os organizadores Do evento Por me convidar Nessa mesa E cumprimentar Todos os mesários Que estão aqui Comigo É um prazer Imenso Representar A Sociedade Brasileira De Matemática Nessa cerimônia De abertura Do evento Que celebra O 70º Aniversário Do IMPA E ordinal Em português É muito mais difícil Do que em inglês Mas a Carolina Falou isso Antes Graças a Deus Eu então Aprendi agora mesmo Como é que se fala 70º Desde a sua Criação Através do trabalho Os esforços Dos fundadores Do IMPA O instituto É Uma referência Para A comunidade Científica Brasileira E se tornou Rapidamente Um centro De excelência Para a matemática Mundial E O crescimento Contínuo Da influência Do IMPA Tanto na matemática Nacional Como internacional Foi conduzida Por administradores E diretores Muitos dos quais Ainda são Matemáticos Ativos Estão aqui Hoje E Nós devemos Ser muito Gratos Ao trabalho Que eles fizeram Com competência E dedicação E Como Muitos de vocês Sabem O IMPA Também É a casa Da SBM Da Sociedade Brasileira De Matemática Porque A própria sede Da SBM É dentro Desse edifício Desde a sua Fundação Em 1969 Poucos anos Depois Da criação Do IMPA A SBM E o IMPA Estão Cooperando Através De uma De uma Parceria Muito Eficiente Em muitos Aspectos Muitas iniciativas Que incluem Projetos editoriais Educacionais E científicos E Representando Então A Sociedade Brasileira De Matemática Eu desejo Um feliz Aniversário A esse Instituto Respetável E quero Me congratular Com Todas as Pessoas Matemáticos Empregados Funcionários Visitantes Estudentes Que fizeram Desse Instituto O Templo Da Matemática Brasileira E Obrigado Também A todos Vocês Que vieram Participar Desse Evento Dando Uma Contribuição Ao Sucesso Desta Celebração Joiosa Muito Obrigado Com a palavra Agora O presidente Da Fundação Carlos Chagafilho De Amparo A Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro Professor Gerson Lima Da Silva Bom dia Bom dia a todas E todos Gostaria de cumprimentar Aqui meu amigo Marcelo A todos aqui Da mesa Aqui Representantes Do Ministério MCTI Secretário Executivo Sérgio Meu amigo General Barroso Meu colega também Amigo lá Batalha também Ajudando a gente Lá na Faperge Algumas ações O Professor Mauro Rabelo Que é o Secretário Dessa área Tão importante Enfim E o Paolo Também Bem Na realidade É uma grande alegria Estar aqui Eu sou médico Pesquisador Na área de medicina Mas sou um Matemático Físico Frustrado Então eu tenho ali Nas minhas leituras Quando sobra um pouquinho De tempo Eu sempre gosto muito De ler matemática E acompanho o IMPA Há algumas décadas E realmente é impressionante É um grande orgulho Para o estado do Rio de Janeiro Para o Brasil Para as Américas Acho que para o mundo Como o próprio A gente pôde comprovar Pelo vídeo É um instituto De características únicas No mundo Então Com o medalhista Field Com um evento Que traz Um final Da pandemia A gente torce Que seja o final Mesmo Mas ainda Com alguns surtos Traz três medalhistas Então é realmente É impressionante Tudo que o IMPA Faz Como já falado Aqui pelo diretor E pelo visite E pelo visite De esse diretor É impressionante É claro que os pesquisadores Do IMPA Dão muito trabalho A FAPERJ Porque toda vez Que eles concorrem A alguma coisa Lá na FAPERJ Vem com Enfim Nos diversos programas Que temos Ano passado Tivemos 49 editais E eles concorrem A bastantes editais Incluindo os cientistas Do nosso estado Os jovens cientistas Do nosso estado Acho que todos Acho que praticamente Todos os pesquisadores Do IMPA Têm Esse título Que também É uma Pequena ajuda Financeira E a FAPERJ Tem procurado Também se aproximar Da Apoiar Enfim Uma agência regional General Barroso Só se justifica Se ela fizer coisa Um pouquinho diferente Do que o governo Federal faz Ou em parcerias Como são vários Dos programas Da FAPERJ Com o governo federal Mas também procurando Apoiar algumas áreas A gente tem um apoio Forte na área De Apoio À melhoria Das escolas Entre outras coisas Apoio Às meninas E mulheres Na ciência A gente tem visto Acho que recentemente Mulheres Pelo menos uma mulher Ganhou a medalha Fields Acho que na última edição Então E claro Eu acho que como Nesse relato Muito emocionante Do Cláudio É que o talento Ele não tem Não tem geografia E se ele não for estimulado Ele vai ser perdido Então É isso que o Impa Tem feito Numa área Que Movida pela curiosidade Ele consegue fazer Essa interface Saindo da Parte básica E para as aplicações E para a interface Com a sociedade Diante de tantos projetos Então Eu vejo Acho que os próximos 70 anos Vão ser de muito mais Contribuições Mesmo diante De um recorde De sucesso Muito grande Então Parabéns mais uma vez Marcelo Parabéns a todos os pesquisadores E também desejo Um ótimo evento Obrigado Cedemos a palavra Ao diretor-presidente Da financiadora De estudos e projetos General Valdemar Barroso Magno Neto Bom dia a todos Eu vou cumprimentar aqui O nosso secretário-executivo Senhor Sérgio Freitas O professor Marcelo Diretor-geral do Impa O senhor Mário Luiz Rabelo Secretário-adjunto de Educação Mais uma vez Prazer em vê-lo O senhor Cláudio Landim Pelos relatos Aqui já Nos faz Sermos tomados De forte emoção O senhor O senhor Gerson Lima Mais uma vez Prazer estarmos juntos aqui O senhor Paolo Uma honra muito grande Estarmos juntos também Só Eu vou me reportar um pouco aqui A gente fala de De pessoas brilhantes Quando Eu fui cursar em 87 O Instituto Militar de Engenharia Eu me lembro que o primeiro teste Que eu fui fazer Foi um teste Aqueles psicotécnicos De raciocínio Que tinha que desmontar a caixa Montar a caixa Com imagens E a minha frente Por um acaso Estava o Ralph E eu me lembro que Enquanto eu estava ali Quebrando a cabeça Exatamente Fazendo isso O Ralph Estava entregando já A sua A sua questão Realmente Um rapaz brilhante Que foi medalhista De ouro E até Estava lendo Hoje Com grande produção Científica E contribuição Inclusive Numa palestra Que ele Ele fez Um encontro Sobre matemática Então Quando a gente ouve Os relatos Ouve E vê os Filmes A gente vê Realmente Que o Brasil Ele possui Um potencial Muito grande Possui Pessoas Brilhantes Com uma capacidade Imensa E aqui O IMPA Ele consegue Como foi mostrado Pela Olimpíada De matemática Atrair Mostrar Se revelar E até Quando eu recebo Esse livro O termo Não poderia ser Melhor Do que Histórias Inspiradoras Da Olimpíada Que nós vamos Aqui nos aprofundar Então A FINEP Como Uma agência Federal Do Ministério Da Ciência Tecnologia E Inovações É uma das Ferramentas Do Ministério Que tem a missão De contribuir Com o país Com a geração Do conhecimento Produção de riqueza E melhoria Da qualidade de vida E a FINEP Ela tem Contribuído De alguma forma Com o IMPA E para isso Eu quero dizer Que é um orgulho Muito grande E nós Esperamos Continuar contribuindo Quando se fala Aqui de futuro Quando se fala De IMPATEC A gente deseja Realmente Que esse sucesso Do passado A oportunidade Que eu tive Com o professor Pales Falando um pouco Sobre a história Do IMPA E agora Interagindo Com o professor Marcelo Viana Ele falando Sobre a interação Com a indústria Com o uso Da matemática Para o bem Da sociedade A gente sai Realmente daqui Como eu disse No início Inspirados Com vontade De continuar Contribuindo Torcendo pelo IMPA E que ele Nesse septuagés O aniversário Ele tem motivos Para comemorar Se você Trabalhou bem Durante a sua vida Você tem motivo Para comemorar O IMPA Tem motivo Para comemorar E tem um futuro Próspero Então para nós Brasileiros E para nós Do governo federal Juntos com os Governos estaduais Nós realmente Saímos daqui Com muita esperança IMPA Parabéns Muito sucesso E vamos em frente Muito obrigado Passamos agora A palavra Para o secretário De educação básica Do ministério da educação Professor Mauro Rabelo Bom Muito bom dia A todos Aqui Cumprimentar O professor Cláudio O Gerson Desculpa Aqui Esse exercício De lei Ao contrário É meio difícil Marcelo Esse grande homem À frente Dessa grande instituição Eu acho que Tenho certeza Que todos concordam Tenho acompanhado De perto O trabalho aqui Do Marcelo Já há algum tempo Atualmente Também sou Representante Do ministério No conselho De administração Do INPA Sérgio Nosso secretário Executivo Do ministério De ciência Tecnologia De inovação General Barroso O nosso presidente Da SBM Paolo Piccioni Em nome de quem Eu cumprimento Todos os Nossos Representantes Todos os Convidados Todos os participantes Da comunidade científica E acadêmica E da matemática E das outras áreas Aqui presentes Inicialmente Transmiti aqui Os parabéns Pelos 70 anos Encaminhados Pelo nosso Ministro da Educação Ministro Victor Godoy Veiga Eu sou matemático Então assim E Já Marcelo Aí falando Das histórias Não é general Quando a gente Chega a uma certa idade A gente só Começa a contar História Então certamente Vira o INPA Ele traz Eu acho Para quem é Da área de matemática Da matemática No Brasil Ele sempre tem Traz uma memória afetiva Toda vez que eu venho aqui Tem algum lugar Tem algum canto Tem Que Que me lembra Alguma coisa Da minha vida acadêmica A memória afetiva Daqueles que estudaram aqui A memória afetiva Daqueles que Se formaram Daqueles que Participaram Dos inúmeros eventos Ocorridos aqui Ou organizados Pelo INPA Fora Como era o nosso Colóquio de matemática Lá SBMI Organizado em Poços de Calda Tantas memórias Daqueles eventos Depois vindo para cá As memórias Das palestras As memórias Das reuniões E Assim Eu Obviamente Tenho Na minha área Na minha área Geometria diferencial Tenho a memória De um grande homem Na nossa área Que é o Manfredo Eu sou o primeiro Neto acadêmico Do Manfredo A minha orientadora A primeira orientadora Dele de doutorado E o primeiro orientando De doutorado Dela Que é a Tita Nemblat Então Quantas personalidades Brasileiras Passaram por aqui Deixaram aqui Sua marca Alguns que não estão Entre nós Infelizmente Mas que deixaram Aqui uma história Várias outras Que cá estão E Eu acho que A palavra Realmente Que resume O trabalho Dessa instituição É a excelência Acho que não tem Uma outra Eu gosto de fazer Esse exercício Com meus alunos Em sala de aula A última aula Da disciplina E vamos lá O que a disciplina Representou para você Mas numa única palavra Acho que esse exercício É bem interessante Aqui no IMP Eu acho que a palavra É essa É a excelência Excelência em tudo Que o IMP Resolve Colocar Como iniciativa Como ação Como projeto Então a excelência Na pesquisa Na pós-graduação Na formação Continuada Dos professores Todas essas Ações Que o Marcelo E o Cláudio Bem Exemplificaram É uma história É uma história De muito trabalho De muitos desafios Mas é uma história Muito bonita Então o livro Que tem aí Das histórias Da UBMEP Com histórias Do IMPA Também Tenho certeza Que vai ser Um livro Com apelo A muita emoção E Também já tive A oportunidade De estar Há muitos anos Atrás Na SBM Então na verdade Eu fui só tesoureiro Uma parte difícil Essa Mas Então As reuniões Aqui No IMPA SBM Aqui Localizada Aqui dentro Da instituição Então todo esse trabalho Desenvolvido Também maravilhoso Pela sociedade Está aí O Paolo Piccioni Com a Jaqueline A frente Com agora O doutorado profissional Em matemática Essa nova Ação Também De grande Perspectiva E eu acho Que bem alinhada Aquilo que A própria Capes Tem colocado Como perspectiva De futuro Em termos Também Dos doutorados Então Doutorados acadêmicos E doutorados profissionais Acho que Ambos Têm O seu espaço Como o próprio Mestrado profissional Tem se mostrado E tivemos também A oportunidade De vir aqui Com o ministro Recentemente Marcelo E visitamos lá O terreno E o espaço Do outro campus O novo campus Mais um campus E vai ser maravilhoso mesmo Acho que Essa perspectiva De ampliação Inclusive Da questão Da residência E paralelo a isso Essa criação Da graduação Que associa Matemática E tecnologias Eu acho que também É uma É um curso Alinhado Com o futuro O Marcelo Aí falou O desafio agora Vamos olhar Para frente E vamos Ver os desafios Que se avizinham Aí E são vários Ser diretor Do IMPA Ser diretor Do Moés Não é fácil Mas como ele Mesmo disse É tão desafiador Que é Que é vibrante Que é instigante E a gente sabe Que ele Ele batalha Todo dia E ele e várias Outras pessoas Obviamente aqui Mas ele é à frente Mas o que a gente Acompanha É com Com o O bienio Da matemática Agora a comemoração Dos 70 anos E eu espero Viu Cláudio Que a gente Não precisa esperar Os 90 Se for 10 ou 20 anos Mas acho que A graduação A gente Acho que Deve comemorar Muito mais Muito mais cedo Do que isso Espero estar aqui Para poder Comemorar Os frutos Dessa graduação Então o IMPA Realmente Indo agora Atuar E trazer Os jovens Já Os jovens Talentos Para a matemática E que vão poder Ir para Para a própria matemática E outras áreas Bem cedo Buscando aí Os talentos Que a própria Olimpíada Ela Ela Destaca Para a gente E como o Cláudio Falou É impressionante O alcance Da OBMEP Então o que A OBMEP Faz ao longo Do Brasil Em termos Da educação básica A gente Sequer conhece Então você foi lá Ver duas experiências No ar Você vai vendo Uma experiência Aqui a colar E aí certamente Isso Transforma Vidas Tem essa capacidade De Instigar As nossas Crianças As nossas Crianças Pelo gosto Pela matemática As vezes As pessoas Me perguntam Por que você Largou a engenharia E mudou para matemática Tem muita gente Na matemática Com essa história De Jairo Por exemplo Vários outros Mas é Jacó Jacopales Mas é porque Realmente Quem gosta De matemática Vai fazer a matemática E Eu descobri Isso só Na Universidade Quando Na minha época Era o seguinte Você gosta de matemática Vai fazer engenharia Esse era o imaginário Era assim que Os professores Colocavam a cabeça Da gente Então eu saí lá Do interior de Minas E fui para Brasília Fazer o vestibular Para engenharia Porque eu gostava De matemática Aí com um ano De universidade Se descobre que Além de engenharia Tem matemática Você poderia Seguir a carreira De matemática Então Foi assim que eu acabei Fazendo uma mudança Né E E assim Isso para a minha vida Foi De uma satisfação imensa Não tem Nenhum arrependimento Em nenhum momento Aliás Só me trouxe felicidade Então Parabéns Para essa instituição Acho que é 70 anos Parabéns a todos Que fizeram A história Dessa instituição Muita gente Né Parabéns lá O Leopoldo Narben O Maurício Peixoto Aqueles Né Aos precursores Né Dessa instituição Lá no centro do Rio Depois desse movimento Para cá E Tenho certeza Que onde quer que eles estejam Estão muito felizes Com o resultado Do trabalho Né Dessas pessoas Ao longo desses anos Né Então É isso Que venham mais Muitos anos Né Mais 70 Né Mais 70 anos De muita De muitas Boas entregas E muito bons resultados Eu não tenho dúvida disso Muito obrigado E bom evento A todos Boa semana De trabalho Científico E acadêmico Para vocês todos Com a palavra O secretário executivo Do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações Senhor Sérgio Freitas De Almeida Obrigado Marcelo Obrigado aí Pelo convite Meus amigos Aqui da mesa O Mídio Paulo Alvim Carioca Gostaria de ter vindo aqui Não conseguiu Me mandou No lugar dele E Eu queria aproveitar Já que todo mundo aqui Suponho que goste de números Né De apresentar Algumas informações Que provavelmente Vocês leiam Algo a respeito De orçamento De finanças Né Do governo federal Mas eu queria fazer Essa Tentar fazer Essa conexão Entre Os números Da administração Pública federal E os números Aqui Da área de ciência E tecnologia E do IMPA Matemática Aqui no Rio de Janeiro O projeto De lei orçamentária Foi mandado agora No final de agosto Para o congresso nacional Para vocês terem Uma ideia de números Não sei se todos Estão familiarizados Mas A receita Federal É da ordem De 5 trilhões Tem receitas De tributos Receitas Financeiras Também Do lado Das despesas Nós temos 2 trilhões Para amortização De juros E da dívida Temos 860 bilhões Para benefícios Previdenciários A área de saúde Recebe 162 bilhões Folha de pagamento Mais uns Alguns Alguns Uns poucos Aliás Muitos Bilhões Trilhões E tudo isso No final das contas Ao se deduzir Todas essas despesas Que são chamadas De obrigatórias São despesas Que tem de ser pagas Sobram 90 bilhões No orçamento Do governo federal 90 bilhões Dos 5 trilhões Que são arrecadados Essas despesas Obrigatórias Das quais A gente não pode escapar Elas consomem Hoje No orçamento De 23 93,7% Do orçamento Como um todo Sobra 6,3% Para as chamadas Despesas discricionárias Que dão Esses 90 bilhões De reais As emendas parlamentares Que hoje Se fala muito Consomem uma boa parte Desse recurso São 38,8 bilhões De reais Para o próximo ano O auxílio Brasil Que são esses 600 reais Que já estão sendo pagos Para 2023 Em que estão previstos Inicialmente 405 reais Vão consumir 105 bilhões De reais Conforme prometido Pelo presidente Jair Bolsonaro A ideia é que No ano de 2023 Esse valor Chegue a 600 reais Igual ao valor Que está sendo pago Este ano O que significa Que vão ter que ser Buscados Mais 50 bilhões De reais Apenas Para o pagamento Do auxílio Brasil Vão ser Quase 160 Bilhões De reais E novamente Comparando Com os 90 bilhões Que são as chamadas Despesas discricionárias Aquelas Que podem ser Feitas Pelo administrador Que cobrem Benefícios em geral Infraestrutura Programas sociais Que vierem a ser Criados Tudo isso Pago Com esses 90 bilhões De reais Este ano De 2022 Foi o primeiro ano Em que a área De ciência e tecnologia Teve de fato Aumento de recursos Para custear Todas as iniciativas Da área de ciência e tecnologia Inovação Foi aprovada Uma lei complementar 177 Em 2021 Que proibiu O contingenciamento De recursos E isso fez com que Em 2022 No projeto De lei orçamentária A gente tivesse 9 bilhões De reais Para a área De ciência e tecnologia Inovação Metade desse valor Para as chamadas Operações Reembolsáveis E metade 4,5 bi Para as operações Chamadas Não reembolsáveis Pois bem No meio do caminho Para atender Esse monte De prioridades Do governo Houve uma Foram preparada Foi preparada Uma medida provisória Que já estava Em vigor Que é a medida provisória 1136 Que reduziu O valor Das despesas Das operações Não reembolsáveis Para 2,777 Bilhões de reais Mesmo assim Esse é um valor Mesmo tendo havido Esse corte De 4,5 Para 2,77 Um corte De 1,8 bilhões 1 bilhão Nas operações Não reembolsáveis Mesmo assim A gente reconhece Que a área De ciência e tecnologia Teve um aumento Muitíssimo significativo Nos recursos Que deviam ser destinados Para esses programas Todos Se até 2021 A gente tinha 1 bilhão No ano passado 1,09 bilhão De reais Para as operações Não reembolsáveis Hoje a gente teve Esse ano A gente teve 2,777 bilhões De reais Para os não reembolsáveis A demanda É muito maior Do que isso Mas a gente Não pode deixar De reconhecer Que houve Um aumento Expressivo Na destinação Desses recursos Uma segunda coisa Que foi alterada Por essa medida provisória 1136 Foi a que tratava Das operações Chamadas Reembolsáveis Que são realizadas Pela FINEP E que Pela lei anterior Havia Se cobravam Juros De A TJLP Mais um spread E menos Alguns Benefícios Essa medida provisória Ela reduziu A taxa de juros Cobrada Nessas operações Da TJLP Para a TR Que é um valor Muito menor Do que o da TJLP Esse é um outro Fator favorável Nada disso Que eu estou falando Significa que Nós estamos Vivendo as mil maravilhas Não é o caso Como eu falei As demandas São enormes Tem muitos projetos Aqui foi mencionada A questão Das bolsas De pesquisa É uma realidade Desde 2013 Que não são Reajustadas Ninguém no Ministério Da Ciência e Tecnologia Acha isso bonito Nós temos a intenção Sim Estamos trabalhando Para mudar Essa realidade Inclusive Já colocamos Na nossa proposta De lei orçamentária Recursos Para reajustar Para alterar O valor Dessas bolsas Que Hoje A bolsa de mestrado Está na casa Dos mil e poucos reais O que é Uma vergonha Mesmo Para todos nós Não é possível Conviver com isso Não é aceitável Que um Pesquisador Do nível De mestrado Ganhe uma bolsa Desse montante Então nós Estamos trabalhando Sim Para que esse valor Seja modificado Mas é preciso Que todo mundo Também saiba Com o que é Que a gente Está lidando Nós falamos aqui De 90 bilhões De reais Para despesas Descricionárias Isso é muito pouco Para o Brasil inteiro Você imagine Atender Todas as Todas as Necessidades De todos os órgãos Da administração Pública federal Espalhados pelo Brasil Inteiro Com 90 bilhões De reais Para vocês terem Uma ideia De 2015 Para 2023 Essas Essas Despesas Obrigatórias Que impactam O orçamento Da União Eram de 82% Em 2015 Do orçamento Total Hoje Esse valor Chega A 93,7% Dos recursos Do orçamento Nós temos Que lidar Com isso Nós temos Que enfrentar Isso Uma solução Que foi Eu acho Muito bem Concebida Foi a adoção Do modelo De organização Social Muitas vezes Não sei Provavelmente Muitos de vocês Como não lidam Com esse assunto De administração De administração Pública Talvez não tenham Entendido A extensão Do benefício Que esse modelo De organização Tem Especialmente Na área de ciência Tecnologia E inovação Vocês Todos aqui Sabem Que Quais são Os dois Grandes problemas Para quem Trabalha Na área De ciência E tecnologia Um é A falta De recursos Outro A burocracia E a burocracia De vez em quando Eu falo O ministro Hélio Beltrão Nós já tivemos Um ministro Da desburocratização Era o Hélio Beltrão Ele dizia Que A burocracia A mãe da burocracia É a desconfiança No cidadão Porque você desconfia Do cidadão Você exige dele Certidões Até para Até para comprovar Que ele está Que ele está vivo E o Delfim Neto Também dizia Que o burocrata Ele é Invencível E a gente Tem que lidar Com isso Todo santo dia São os dois Grandes problemas Também dizem Que para quem Para a área De ciência Tecnologia Inovação A gente precisa De três coisas Recursos Infraestrutura E pessoas Pessoas a gente tem Muito boas Em áreas Assim De ponta Aqui o IMPA É um exemplo Não estou Tentando Biscoitar Como dizem Nas redes sociais Hoje em dia Aplausos Ou elogios De ninguém Não é isso Nós temos gente Muito boa Em todas as instituições Quase todas as instituições Brasileiras Que trabalham Com ciência E tecnologia Em todas as áreas Lá Organizações sociais Como eu falei É um modelo De organização Que foi adotado Por nós Não só Pelo MCTI Mas no MCTI É uma experiência Muitíssimo Bem sucedida O IMPA Já tem 20 anos É a primeira vantagem As duas vantagens Da organização social São Um Elas custam muito pouco O IMPA Por exemplo Recebe Do orçamento Do ministério De ciência e tecnologia 26 milhões De reais E do ministério Da educação 36 milhões De reais A organização social É uma organização Privada Que é supervisionada Pelo MCTI Por meio De um contrato De gestão Que estabelece Objetivos E metas E o acompanhamento Disso E ela atua Como uma instituição Privada Tem sua administração Própria Não recebe ordens Do MCTI O MCTI Não se imiscui Na gestão Das organizações Sociais O que o MCTI Faz É cobrar Resultados Previamente Estabelecidos Ano a ano Em cada um Contrato por 10 anos Mas a cada Período Isso é revisto Nós temos Seis organizações Sociais Númenes Que são supervisionadas Pelo MCTI Um é aqui O IMPA Temos a RNP Rede Nacional de Pesquisa O CGE O RISO está aqui O presidente O Instituto Mamiral A O CNP Em Campinas E a Embrapi Lá em Brasília Cada um atua Num setor Da área De ciência Tecnologia Inovação E todas elas Têm feito Um trabalho Que nós reconhecemos Como importantíssimo Para nós Quem não é Organização social Bem sabe A dificuldade Que é Um Contratar pessoal Dois Cumprir Todas as regras Da administração pública A começar Da lei Da lei De licitações E todos aqueles Controles Que advêm Do Ministério Público Federal Tribunal de Contas Da União CGU Polícia Federal Tudo quanto é órgão Fiscalizando Cobrando E acompanhando Cada passo Que os órgãos De unidades Da administração pública Praticam A organização social Ela não tem nada disso Ela sendo bem Supervisionada Pelo Ministério Pelo Ministério Ela tem tudo Para fazer Um excelente trabalho O MCTI Com recursos Do FNDCT Que é o Fundo Nacional De Desenvolvimento Científico e Tecnológico Apoia A construção Dessa nova Infraestrutura Do Do IMPA Nesse terreno Que Que tem aqui ao lado Muitos de vocês Já devem ter visto A maquete E o projeto Eu sou Entusiasta Desse projeto Eu acho Que é um Um dos mais Importantes Projetos Do MCTI Apoiados Do MCTI Apoiados Pelo MCTI Nós conseguimos Colocar 80 milhões De reais Do Fundo Nacional Nesse projeto Não é o total Dos recursos Mas nós Queremos sim Bancar A construção Dessa nova Infraestrutura Ela vai dar um salto No IMPA E para o Brasil E para o Rio de Janeiro Porque vai ter uma instituição Mundialmente reconhecida Aqui no Rio de Janeiro Em instalações Que são maravilhosas Que dão orgulho A todos os brasileiros O IMPA Ele tem uma missão Importantíssima Mas não só essa Que é De realizar A Olimpíada Nacional de Matemática Eu acredito Para vocês Eu não tenho dúvida Que vocês entendem Muito claramente Qual é a importância Disso Isso não consome Muitos recursos Do orçamento Custa muito pouco Mas tem um alcance Gigante Pelo Brasil inteiro Quase 100% Dos municípios Brasileiros Tem participantes Da Olimpíada Nacional De Matemática Eu acho que É a Olimpíada Que tem o maior alcance De todas as Olimpíadas Não sei se vocês sabem também Mas são mais de 60 Olimpíadas Que são realizadas Apoiadas Pelo MCTI Pelo Brasil inteiro Em tudo quanto é área De astronomia A matemática A física A química E tudo mais Então Coisas que a gente Tem que apoiar Do Ministério E pelo Ministério O IMPA E a comunidade E a todo o setor De ciência e tecnologia A Bolsa As Bolsas Para pesquisadores Isso é uma prioridade Para nós Para o IMPA Especificamente O apoio A construção Dessa nova Infraestrutura E o que a gente Também vê Como uma coisa Muitíssimo positiva Para o IMPA E para as demais Organizações sociais É a possibilidade Dela obter Do IMPA Obter recursos Do setor privado Para desenvolver Trabalhos Do interesse Do setor privado Nós vemos isso Como uma coisa Muitíssimo positiva Isso significa A inserção A integração A colaboração De instituições Públicas E nem públicas Com o setor privado Desenvolvendo Projetos E produtos Que são Muitíssimo Importantes E aqui Do IMPA Por exemplo Vocês tem trabalhos Realizados Com a Petrobras Com a Vale do Rio Doce Com o setor De seguros Com o setor Financeiro Tudo isso Faz com que O IMPA Trabalhe Se mostre Ao Brasil Se mostre Ao mundo Faça Desenvolva Trabalhos Tanto na pesquisa Básica Quanto na pesquisa Aplicada Mas que tem Muitíssima Relevância Para o Brasil Como um todo Então nós Incentivamos isso Também Para todas As Organizações Sociais E também Das nossas Unidades De pesquisa É um caminho Que nós Entendemos Que é Muito bom E muito importante Que seja trilhado Então O IMPA Tem 70 anos Conseguiu ser Mais velho Do que eu Mas Ainda tem Uma boa Estrada Aí pela frente Principalmente Com essa nova Infraestrutura Que será criada Aqui do lado E a gente Torce Para que Torce pelo IMPA E torce Por vocês Que trabalham Aqui E que saibam Que o Ministério Da Ciência Tecnologia E Inovações Apoia Sim Todas as Iniciativas Realizadas Ao IMPA Porque considera Que elas são Importantes São fundamentais Para o Brasil Inteiro Muito obrigado O IMPA O IMPA agradece A presença Dos componentes Do dispositivo De honra E demais Presentes Na cerimônia Convidamos A todas E todos Para um Coffee Break Oferecido No Hall Do Instituto Que tenhamos Todas E todos Uma excelente Conferência Bom dia Aplausos Aplausos Aplausos